E tem novidade no programa Estilo dessa semana, a Lilica e Tigor começam com tudo em grande estilo na estação mais fria do ano. Olha só o que chegou de novidade aqui na Tigor, esse abotinado aqui, que gracinho, ele encamursa, e a Tigor pensa em todos os detalhes, e o detalhe faz a diferença. Olha aqui, o Tigor no passador de cadarço, olha que graça, atrás é de couro com pês-pontos em amarelo, que lembra bem o Tigor. Aqui um sapatênis, ó, um couro bem macio mesmo, com a etiquetinha do Tigor na lateral, aqui com biqueira e no calcanhar com cores diferentes, bem moderno, bem esportivo. Tem outra cor aqui também no preto, ó, preto estonado, bem macio, bem gostoso mesmo. Aqui tem o tênis abotinado, só ali tem cadarço, vem com duas cores pra você escolher aqui, pra fazer a combinação perfeita pra produção do seu baixinho. E aqui do lado também, daí tem o zíper, né, que não precisa ficar amarrando toda hora pra facilitar o calçado da criança. E aqui o tênizinho com velcro, ó, também aqui a criança já pode colocar o tênis sozinha, não tem aquele lance de ficar amarrando, né, bem bacana pra já ensinar a se vestir sozinho. E olha aqui o tênizinho, ó, também com duas cores de cadarço, ele é no gelo azul marinho, ó, amarelo, cheio de detalhes. A coleção da Tigor é inspirada no Paper Project, que mostra a relação da criança com o papel. Olha só, então tem moletons, né, que lembram aqui as cores também dos desenhos. Aí tem moletom com estampa de jornal, de dobradura, tudo pra lembrar. Olha aqui que diferente essa jaqueta, super bacana. Olha só, com os detalhezinhos, olha o zíper ali, todo bonito, preto, escrito Tigor, né, todos os detalhes aqui que fazem a diferença nas peças da Tigor. Olha que luxo esse cardigan aqui, pro seu baixinho usar nos dias mais frios. Lindo, né? Super bonito, você pode estar colocando uma base aqui embaixo, ou uma camisa, que você também encontra aqui na Tigor, de várias cores. Aqui tem várias camisas, ó, xadrez, que vai estar em alta agora no inverno, com as cores da moda turquesa, o roxo, olha que lindo. As calças jeans também chegam com tudo, ó, estonadas, com costuras bem diferentes. E a Tigor Baby também chega com grande estilo. Dá uma olhada aqui nessa básica, ó, polo, super bonita, com o Tigor ali bordado em vermelho. A calça jeans, esse tecido, o jeans deles é bem molinho, ela vem também com uma lavagem bem especial, bem diferenciada. E também tem no modelinho de calça jeans outros tecidos, olha só, super bacana. Olha aqui, chegaram cardigans também para os nenéns, olha que lindo, de lã, né? E ele tem, é cheio de detalhes, olha aqui, ó, por dentro ele é amarelinho, né? E aqui tem o Tigor bordado em cinza, super bonito. E aqui também tem esse cardigan que eu achei muito lindo, ó, ele é um xadrez escocês com as mangas listradas. E aqui tem serigrafado o rostinho do Tigor, super bonito. E essa camisa também, ela é uma sobreposição, ela já vem junto com o cardigan, fica super bonito. Um luxo, o seu neném vai ficar super estiloso. E para as meninas, a Lilica traz um estilo super moderno, muito bonito. Olha só, esse colete aqui em rosa, olha os detalhes dele, ó, em metal rosé. Olha aqui o zíper, o pingentinho da Lilica, muito estiloso. Olha aqui, segue também o pingentinho, ó, com o rostinho da Lilica, aqui para amarrar, para ficar mais estiloso. Atrás também, ó, cheio de costuras, com detalhes, o capuz. E o colete é super bacana, porque você pode usar naqueles dias que não estão tão frios. Olha só, esquentou? Tira o colete, por baixo também vai estar super bem vestida. Olha, polo branquinha, com detalhes em rosa, prata, também com o rostinho da Lilica. E também chegaram as minissaias, olha que graça, que luxo, com laço, bem feminina mesmo, parece roupa de princesa. Olha aqui, ó, com detalhezinho. Esses detalhes da Lilica fazem toda a diferença, deixa a peça super linda, com muito estilo. Olha aqui, super bacana, tem várias cores também, tem no rosa, no uva. E para compor a produção, a Lilica traz com grande estilo a coleção em calçados. Olha essa sapatilha, rosinha, com detalhe em verniz aqui, o nome da Lilica em dourado. Atrás tem lacinho de veludo rosa, parece calçado de princesa, né? E aqui do lado, o zíper, ó, para calçar bem facinho. Aqui também tem várias sapatilhas, né? A pink, com detalhe da Lilica, tem a preta, pode jogar com qualquer produção. E olha essa, super invernal, linda, né? Um luxo rosa, um rosa antigo, com dourado e detalhes em preto verniz. E olha que fashion, muito diferente esses coturnos aqui. Igual de gente grande, olha só que graça. Em couro estonado, de amarrar, com fivela na lateral. E aqui por dentro, claro, o zíper para poder calçar com mais facilidade. E também, ó, aqui no pingentinho tem o detalhe da Lilica. A coleção de calçados da Lilica Baby está muito bonita. Tem coturninhos, botas, sapatilhas, tênis, tudo para deixar a sua baixinha linda e com muito conforto. Nas roupas, a Lilica também caprichou e muito. Olha só, esse vestido todo estampado aqui com os motivos da Lilica. O bolerinho, né, em cotelê, também com a medalhinha aqui da Lilica. Chegaram cardigans também para as menininhas. Olha que graça, olha. Cinza com detalhe em rosinha, na manga tem os botãozinhos, né? A Lilica tem uma variedade em modelos na sua coleção. E você confere tudo isso e muito mais no próximo programa.